Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal e olha só, eu fiz um vídeo esses dias aí falando e mostrando sobre algumas informações, como que ia funcionar, como vai no caso funcionar, é claro, o WhatsApp Pay, né? Então olha só, o WhatsApp Pay pra mim já chegou, já tá funcionando, tá tudo certinho já no meu celular, por isso resolvi trazer agora aqui como que funciona, como tá funcionando o WhatsApp Pay na prática mesmo, pra mostrar pra vocês verem, até mesmo pra mostrar como vocês fazem passo a passo pra estar ativando ele, então é um segundo vídeo esse, se você quiser depois ver mais informações sobre o WhatsApp Pay, quantas transferências se pode fazer, os bancos que estão ativados, que estão entrando já, sendo atualizados já pra essa ferramenta e tudo mais, vou deixar no card o vídeo pra que vocês vejam aí e saber mais informações, tá? Pra o vídeo não ficar muito comprido, eu vou direto pro assunto mostrando os passo a passo pra vocês, eu vou colocar aqui prints na tela que eu fiz na verdade, porque eu até tentei fazer uma gravação na hora ali e por privacidade talvez no WhatsApp não consegui fazer, mas eu coloquei algumas, vou colocar as imagens e vou mostrar como que tá funcionando, tá? Mas fica tranquilo que você vai entender bem facilzinho como fazer pra configurar aí sua conta, tá? Bom, desde já eu quero te avisar que ele tá funcionando no mercado pago, tá? Eu consegui ativar ele agora pelo mercado pago porque eu tenho uma conta ali, um cartão de crédito pelo mercado pago que eu utilizo. Se você não tem uma conta no mercado pago ou talvez você não tenha um cartão de crédito, eu vou deixar um link também na descrição do vídeo aí do mercado pago pra que você crie uma conta e até porque daí você consegue criar um cartão de crédito virtual ali dentro do mercado pago e você consiga utilizar essa ferramenta ou também utilizar um cartão de crédito pra tudo que você for usar aí, pagamentos, compras também e tudo mais. Então fica uma dica bem legal aí, vai ficar bom pra você também utilizar dessa forma. Até porque os outros bancos estão se atualizando ainda, talvez demore um pouquinho ainda, então se você tem pressa e quer já começar a usar, então acessa o link ali depois pra você já criar uma conta ali e eu vou mostrar pra você. Olha só, antes de eu ir pra tela aqui pra mim começar a explicar pra você se mandar aqui, quero só fazer um pedido aqui pra você, um pedido que pra mim é muito importante, tá? É muito importante pra nós que a gente faz vídeo que você seja inscrito no canal, assim você acaba dando uma força bem legal aqui pro canal, pro canal crescer cada vez mais também. Então, e também não te custa nada, só vai ali com o botãozinho, clica ali, tá? No caso o mouse, clica ali no botãozinho, se inscrever, tá? E não esquece de ativar as notificações se você gosta desses tipos de assuntos pra você receber todos os vídeos que eu lanço aqui, você já fica por dentro de tudo. Eu falo sobre marketing digital, redes sociais, tecnologia, muitas coisas aí que talvez podem te ajudar no teu dia a dia. Então, ative as notificações e depois o vídeo, se você gostou, deixa um like que é muito mais caro, muito importante o like, porque o YouTube, o alugaritmo dele percebe que o vídeo tá sendo interessante e joga o vídeo lá em cima pra que muitas outras pessoas vejam esse vídeo também, tá? E claro, compartilha depois esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo sobre essa funcionalidade, não deixe esse conhecimento somente com você e compartilhe com seus amigos, tá? Bom, vamos lá pessoal, vou começar a mostrar aqui na tela, vou começar a passar aqui e vou começar a explicar pra você, vou acompanhar pelo meu celular pra poder explicar bem certinho. Então pessoal, olha só, vamos lá. Pessoal, bom, pra quem tem conta Mercado Pago já deve ter recebido essa mensagem aí que tá aí do lado, aqui, que tá escrito ali Use cartão virtual da conta WhatsApp, tá? Ó, copie os dados do seu cartão virtual, acesse o menu lateral do WhatsApp, quando diz isso, é lá no teu WhatsApp mesmo, tá? WhatsApp business ou normal, tá? Para os dois isso tá funcionando. Clique em pagamento, selecione o Facebook Pay e cadastre seus dados pessoais. Cole os dados do seu cartão, tá? Então, esse é um passo a passo que ele vai vir essa mensagem pra você, tá aqui na tela, você pode ler com calma esse passo a passo também, mas você vai receber. Aí tem aqui, ir para o WhatsApp e ir para o meu cartão. Eu fiz a seguinte forma, eu fui pro meu cartão pra primeiro copiar os dados do meu cartão de crédito, tá? Então, beleza, foi lá, você vai ir lá no teu cartão, vai copiar seus dados do cartão de crédito. Lembrando, alguns bancos ainda não estão funcionando, tá? Então, não tem essa função, eu estou usando o exemplo do Mercado Pago que já está ativado, tá? Vou pegar agora aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês outra imagem de como fica, tá? Depois que você recebeu essa info, você foi lá pro teu cartão, copiou seus dados, você volta aqui, você volta e vai vir essa mensagem aqui, envia e receba dinheiro de segurança, tá? Aí tem aqui o textinho pra você clicar, vai dizer que você vai criar um PIN, que é uma cena de segurança e tudo mais, sem taxas pra transferências, sem taxas pra transferência, porque agora no momento está funcionando somente pra pessoa física, tá? Não tem pra PJ. Então, você vai clicar aqui em continuar, tá? Clicou em continuar, nós vamos pra próxima tela, né? Que aí o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, pessoal, nessa próxima tela, vai vir aqui, ó, termos de compromisso, né? Privacidade, seguranças aqui e tudo mais, tá? Aqui você vai ler, se você quiser, é claro, e vai clicar aqui, no caso eu cliquei, aqui em você concorda e tal, 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 você vai selecionar essa caixinha ali, ela tá selecionada agora porque eu marquei e é um PIN, mas ela vai estar desmarcada, você marca ela e clica em continuar novamente, tá? Depois disso, pessoal, vai vir aqui pra tela do cartão, tá? A tela do cartão aqui, ó, e nessa tela do cartão aqui, ó, transfira dinheiro e tal, você vai clicar em começar. Quando você clicar em começar, pessoal, é... Eu não fiz essa tela aqui porque não me permitiu nem pra fazer foto. Vai vir uma tela pra vocês mostrando o que você tem que colocar. Teu nome, idade, CPF, RG, rua, bairro, CEP, todos os teus dados. Você vai colocar todos os teus dados ali e vai dar um enviar, tá? Quando você clicar em enviar, pessoal, ele vai pedir aqui se você quer verificar o seu cartão ou não. Se você quer continuar a fazer a verificação do seu cartão agora ou depois. Eu, no caso, fiz a verificação do meu cartão, ele vai pedir pra enviar uma mensagem por SMS pro teu celular ou por e-mail. Você escolhe, vai vir uma mensagem, um código no caso, você copia aquele código ali, dar um confirmar e ele vai dar a mensagem ali, ó, cartão verificado. E aí você pode receber e efetuar pagamentos via WhatsApp, tá? Então você clica em continuar e beleza, já tá tudo ativado. Já vai vir ali pra... Se o WhatsApp você vai abrir, vai aparecer assim, ó, dessa forma aqui, ó, com a opção de pagamentos ali dentro do teu WhatsApp, tá? Eu logo vou mostrar aqui na prática, tá? Calma. Já vou chegar aí nessa parte. Então você vai ter essa opção aí. Aqui eu vou mostrar aqui uns printzinhos que eu fiz, né? Por exemplo, aqui eu fiz um teste, né? Eu fiz um envio aqui, um pagamento, né? Você enviou o dinheiro, aqui eu fiz um teste, né? Tem um real ali. Então mostrou aqui que eu fiz. Aqui também, ó... Opa, aqui não. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a tela aqui. Aqui, pessoal, eu fiz pra mim mesmo, ó. Pra mim mesmo, peguei essa imagem aqui, ó. Você enviou o dinheiro do WhatsApp, né? E tal, debitamos da sua conta, né? Daí já vai essa mensagem aqui, ó, né? Pra você... Que você enviou o valor. E a pessoa do outro lado, ela tem que aceitar. Você envia o pedido e a pessoa tem que aceitar. Bom, deixa eu... Vamos lá pro meu celular. Eu vou gravar agora aqui o funcionamento de como que ele vai funcionar, tá? Vamos lá. Deixa eu gravar a tela aqui agora. Bom, pessoal, com o meu WhatsApp aberto, tá aí do lado. Até vou ficar um pouquinho mais pro lado aqui. Tá ali o meu WhatsApp. Aqui eu vou abrir o meu WhatsApp já. Você vai escolher, pessoal, a pessoa que você quer fazer o pagamento. Depois tá tudo ativadinho, tudo bonitinho. Vou pegar eu como exemplo aqui, ó. Tá aí o mesmo. Eu vou pegar a minha conta mesmo aqui, ó. Vou clicar aqui em cima da minha conta. Você vai vir aqui, ó, nesse clipzinho. Você vai clicar aqui no que você vai pra enviar as fotos e tudo mais. Podem ver que lá já apareceu, ó. Já apareceu lá um pagamento, a opção de pagamento, viu? Então você vai fazer o quê aqui? Você vai clicar em pagamento. Vai aparecer essa janelinha aqui. E aí você pode pagar ou solicitar um pagamento, tá? Pagar ou solicitar. Então eu quero fazer um pagamento. Por exemplo, você vai colocar aqui um sem o valor que você quer. Você vai adicionar aqui um recado, se você quiser, né? Tá lá você vai escrever o que você quiser. Vai clicar aqui do lado pra enviar, ó. E simplesmente, pessoal, olha aqui, ó. Pagar para os maripodem, tal, que é o meu outro contato, meu outro WhatsApp, o WhatsApp normal. Aparece embaixo o número do teu cartão e o botão de pagar, tá? Processado, processamento e tal, que tá embaixo pelo cielo. E você clica em pagar. Quando você clicar em pagar, a outra pessoa lá do outro lado, que você enviou para o WhatsApp dessa pessoa, ela tem que confirmar o recebimento. Se ela não tem conta do WhatsApp cadastrada, ela vai, quando ela clicar em receber o valor, vai aparecer a opção para ela criar o cadastro no WhatsApp Pay também. Então, ela vai ter que colocar todos os dados, vai fazer aquele procedimento inicial que eu mostrei ali pra vocês. Ela também vai conseguir. Então, todo mundo que, quando você começar a usar e você enviar valores para as outras pessoas, elas também vão começar a criar um cadastro. Elas também têm que ter cadastro. E elas vão fazer o cadastro no WhatsApp Pay. E vão começar a receber também e enviar valores também, da mesma forma que você. Então, e tá. E se você quiser receber dinheiro, pessoal, então simplesmente você vai clicar em pagamento, solicitar um pagamento. Você coloca o valor que você quer, coloca o recado que você quer e clica aqui, ó, solicitado tal, tal, tal. Vamos ver lá no meu outro WhatsApp como que apareceu. Olha aí, ó, já apareceu assim, ó, solicitado a você, recusar ou pagar? Eu quero recusar então, por exemplo, se eu quiser recusar, beleza? Eu posso recusar, pagar e tal. E, ó, se eu voltar lá no meu outro, aqui, ó, solicitação, tal, tal, pendente, expira em seis dias. Então, se a pessoa não aceitar o recebimento, vai expirar esse envio de pagamento, tá? Então, é tranquilo. Se a pessoa lá não quiser aceitar, ela quiser recusar, ela não quer o valor, ó, você recusou o valor, tal, tal. Beleza. E lá no outro já vai aparecer que foi recusado, ó. Foi recusado o valor, tá? Pessoal, pode usar, tá? No WhatsApp Business e no normal também. Você, ah, eu tenho uma conta de WhatsApp Business e WhatsApp normal também, é igual eu. Posso ter nos dois, configurar o mesmo cartão para os dois? Pode também. Pode configurar para os dois cartões também, tá? Deixa eu desligar aqui, que tá gravando ainda aqui na minha tela. Tá, pessoal? Então, pessoal, se tiver alguma dúvida aí, deixa na descrição do vídeo, tá? Pode deixar aqui na descrição dúvidas que vocês tiverem. Vou estar ajudando vocês. Também vou estar vendo aí pra um contato, tá? Pra deixar pra vocês, pra vocês sanar suas dúvidas. Pode me chamar no Instagram também, osmarcola, fique bem à vontade, tá? Então, pessoal, grande abraço. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado do vídeo. Gostou da dica? Deixa um like bem legal, que é muito importante pra mim aí, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho